Olá meus amigos, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer o transplante galera dessa bongavilha aqui. Ela foi feita de estaca, eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem como ela era. É a segunda floração dela, a primeira floração dela ela ainda era uma estaquinha bem pequenininha, só que aí agora ela já desenvolveu bastante. Olha o tamanho dela, vocês vão ver pela comparação da foto pelo que vocês estão vendo agora. Por que que eu vou fazer um transplante nela? Porque galera, a folha dela está bem assim, eu estou achando meio que debilitada, então acredito que seja falta de substrato. Eu iria tirar a floração dela para que ela não canalizasse tanto a energia na floração. Só que para mim não ter que tirar a floração, que ela está tão bonita gente, e as raízes dela já estão saindo aqui no fundo. Vou até aí para mostrar para vocês, olha a quantidade de raiz já está saindo aí no fundo. Para mim não ter que mexer nas raízes, para fazer o transplante, para poder transplantar, mexer nas raízes e ela não sentir mais ainda, porque para mim ela já está um pouco debilitada por causa do substrato que já está bem escasso. Para mim não mexer nas raízes e ter que tirar ali todo o substrato e repor um novo, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer ali o chamado falso transplante, que eu vou tirar a planta inteiramente com terra e repassar ela para um vaso maior. O substrato que eu uso é humus de minhoca com substrato vegetal, eu misturo os dois e coloco aí no meu vaso e planto as minhas plantas. Uso ele em todas as minhas plantas gente, só não no bonsai, que no bonsai eu misturo um pouquinho de pedrisco ali, para me ganhar mais raízes capilares. Mas esse não é o assunto de hoje, hoje o assunto é a bongavilha. Então vamos lá galera, vamos colocar. Ah, e se você já gosta desse estilo de vídeo, já vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha para mais pessoas, para que mais pessoas venham conhecer o canal. Vamos fazer um desafio? Você daí de casa, quer assistir esse vídeo, compartilha para mais duas pessoas, faz mais duas pessoas vir se inscrever no canal, que você vai estar ajudando mais pessoas e automaticamente me ajudando. Espero que eu esteja ajudando vocês de alguma forma aí em casa, tá bom? Então eu faço o transplante que funciona mais ou menos assim. O que eu faço? Eu faço uma cama aqui primeiramente, coloco um pouquinho de substrato no fundo do vaso, aperto um pouquinho aqui, ó, o vaso, e vou puxando a planta, ó, aos poucos, até ela sair inteiramente. Depois que saiu inteiramente aqui, ó, eu levo e faço a meção aqui, ó, até aonde que está o limite aqui da planta, se está rente aqui ao vaso. Ao fazer isso, depois que eu faço aquela cama, né, é por isso que eu coloco um pouquinho de substrato antes no fundo do vaso, justamente para isso, para chegar aqui no limite, aqui, ó. E depois é simples, galera, você só vem preenchendo a lateral que ficou sem substrato, colocando aí um substrato novo para a sua planta, tá bom? Sem precisar mexer nas raízes, porque assim a planta não vai sentir, vai receber novo nutriente, vai receber novo nutriente e automaticamente não vai ficar debilitado porque você simplesmente não mexeu nas raízes da sua planta e nem teve aí que me dar um estresse na sua planta. Então, olha aí, meus amigos, já fiz o meu transplante aqui e olha só para vocês verem, fiz meu transplante, a planta não sentiu, agora simplesmente eu só vou chegar, molhar até o substrato sair no fundo do vaso e pronto, finalizei todo o meu trabalho. Então é isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero aí, gente, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e para você que não me conhece, eu sou o mão amiga do canal, mão amiga coisas do dia a dia. Então é isso aí, meus amigos, espero que você tenha o meu dia, espero aí que Deus abençoe a vida de cada um e um abraço no coração de todos e até o próximo vídeo!